Fala pessoal, belezinha? O apostador Jair está aqui mais uma vez Galera Muita gente tem me perguntado Sobre as minhas entradas Desse mês de agosto Esse mês que passou Lembrando que hoje, deixa eu ver aqui pra mostrar pra vocês Hoje são Dia 2 de setembro 23 e 54 Vai dar meia noite Do dia 2 de setembro, domingo E muita gente tem me Me perguntado As minhas entradas Quantas eu mando lá no No VIP Como é que está a minha oportunidade de acerto Enfim, eu consegui Colocar numa planilha, certo? Na verdade eu tive um amigo aí Tive uma ajuda grande aí Do amigo aí do Alexandre Certo? A gente conseguiu colocar na planilha As minhas entradas Pra vocês verem aí como é a taxa de acerto Quantos heads seguido, quantos green Certo pessoal? Então Com esse vídeo aqui vocês vão ter uma noção aí Rapidinho Eu mandei lá Desde o dia 1º, tá vendo aqui Primeiro do 8 Eu mandei 123 tips Aqui ó Na verdade 129 Corrigindo 129 tips Eu mandei lá Bom Aqui tem a Aqui tem a Tem a Os green Os heads Depois é só você dar pausa aí E voltar Que você vê direitinho aí Quantos green seguido Quantos heads Aqui eu tive uma sequência de 3 6 8 green seguida Tive um head Depois tive mais 3 6 Depois tive mais 9 Isso tudo lá no VIP Certo? As heads aqui que eu pego 1,83 1,82 Só o de boa Tá vendo? Raramente tem uma Odezinha baixa aqui Teve umas que foi baixa Eu peguei essa aqui A 2,25 Porque como eu pego primeiro Depois que eu boto lá no grupo Ela dá uma baixada Normal Natural Que é muita gente entrando E a tendência é ela cair mesmo Mas eu sempre estou pegando Essa Ode boa aqui Certo? Eu fiz uma simulação aqui Com a banca de mil De mil reais Usando apenas 5% da banca Obtive isso aqui ó 430% O ganho líquido foi 4.300 Eu terminei a banca Com 5.300 Ou seja Eu comecei Com mil reais Eu tinha terminado a banca Com isso aqui ó 5k de 300 Certo? Deixa eu ver o que mais Aqui está a data A quantidade de operações 129 Praticamente 70% de acerto E 30% de head Entendeu? Então eu tive aí 30% de head E o meu aproveitamento Mais ou menos de 70% Certo? Pessoal Então Lembrando que isso aqui Foram as tips Que eu mandei lá no VIP Teve um Acho que o dobro disso aqui Ou mais Que eu não mandei Por que? Porque é corrida em cima da hora Corrida parelha Corridas que eu não fiquei Com confiança o suficiente Para mandar E eu fiz só aqui No meu privado mesmo Certo? Mas Você já pensou Se fosse aqui 10 mil Uma banca de 10k Uma banca de 10k Como tem lá Muita gente que tem Tem essa banca aí Então olha só Quanto é que eu tenho ganhado Desse mês 43 mil O ROID 37% Tinha terminado a banca Com 53k Em um mês Impressionante né Ela chegou a 60k Só que devido Os heads lá No finalzinho Vocês vão ver aqui Teve uns heads aqui No finalzinho Aí eu A banca Deu uma caída Mas com essa simulação De 60k Aliás Com 10k de banca Aí a gente tem que Começar com 500 né Que é 5% Vai aumentando né Eu ia chegar aí Com No final do Do mês Com 53k Certo? É Porque eu não recomendo Martingale Pessoal Aqui ó Teve um 5 heads seguidos No dia 21 E no dia 22 Dia 21 Eu mandei 3 heads seguidos E dia 22 Eu mandei mais 2 ó Então Isso aqui É É complicado Você ir um Martingale né Eu não operei 23 e 24 Passei 2 dias aqui Estava numa reforma Na minha casa né Praticamente Mais de 2 dias E não operei Certo pessoal? Então é isso aí Essa planilha aqui É Olha aqui Isso aí é de 11 A 60k Deu uma baixadinha Se fosse A banca de 10 Certo? De 10 mil aqui Né Ficou só uma banca de 100 Ah eu tenho uma banca de 100 reais Não tem problema Ia terminar o mês Ó com 530 Certo? Ia terminar o mês com 530 Isso nas minhas entradas Pessoal Ó Sem A stake Ia ser 5 reais Ó 525 O valor da banca Não importa Certo? O que vale a porcentagem É Pessoal Pra terminar O nosso VIP hoje Né Foram Isso aqui é a lista lei Teve só 14 greens Né E um Red Na lista lei Que a gente manda todo dia E já estamos com 7% Da banca Né Lembrando que nesse mês A gente terminou aqui Com 250 243% Da banca Mas usando apenas 2,5% Né A stake bem baixa mesmo Apenas 2,5% Né Aqui são as foras As entradas de hoje Só teve um Red E 6 greens Né Já teve 21 tips Ontem Hoje Né Que ontem dia 1º Hoje dia 2º Beleza pessoal? Então é isso aí Qualquer coisa É Lembrando que Quem fazer partubi Eu mando essa planilha aqui De cortesia Aí Com um amigo Me autorizou Aí O amigo Alexandre Quero agradecer a ele Mais uma vez E Pra você fazer suas entradas Essa planilha é massa Ó Você É Interessante Você bota aqui A A cidade Ó Que você Que você acertou Que você errou Pra depois no final Você saber Qual é que você tomou Red E qual é que você toma O Cryford Ó Então aqui em Cryford Eu tô ruim Eu tô tomando Red Ó Né No final você vai dar A estatística Qual a cidade você tem Mais lucro E mais Mais perca Né Qual a A pista na verdade Né De repente eu gosto mais de Rover E de repente Eu tomo mais Red Em Cryford Eu já vou evitar essa pista No próximo mês Aqui eu ainda não fiz Essa Essa estatística Porque não deu tempo Mas eu vou fazer Beleza pessoal Tamo junto Qualquer coisinha É só chamar aí no privado É só chamar aí no privado É só chamar aí no privado